Que bom que você mudou de ideia. É, mas quase afoguei todo mundo no meu cabelo. O seu cabelo matou a charada. Pode ser. Mas isso ainda não faz de mim uma bruxa. Millie! A Miss Betty me ajudou a procurar os meus ancestrais. E não tem nenhum. Então, você é oficialmente a primeira bruxa da sua família. Isso é incrível! Você acha? A poção deu errado. Mas você sabia o que fazer. Isso faz de você dez vezes mais bruxa do que muitas de nós. Então, sem mais delongas, começaremos a cerimônia. Como membros do seu novo coventículo, vocês serão mais que colegas. Serão irmãs. Não importa quem é a melhor ou a pior. Tudo o que importa é estarem com suas companheiras e serem melhores e mais fortes juntas. Mildred Hubble. É, eu, eu sinto muito mesmo pelo cabelo. Eu acho que foi a baba de morcego e... Sobre o seu convite do caldeirão. Mas eu não estou encrencada? Não, querida. Está sendo nomeada como fundadora. Eu? Você foi a primeira bruxa a encontrar a porta. Isso também quer dizer que pode escolher o nome. O que hajam de cabelo em pé? A primeira bruxa e fundadora do cabelo em pé. Mildred Hubble. O que é isso? O que é isso?